Uou, Ludobardo Arthur Protássio aqui, com uma ótima dica para os fãs de jogos de tiro em primeira pessoa. Eu quero falar especificamente sobre uma série que se passa numa Moscou destruída pela guerra nuclear e é assombrada por diversas criaturas que foram alteradas com toda a radiação. Eu estou falando da série Metro, especificamente dois jogos, Metro 2033 e Metro The Last Light. Ambos ganharam uma nova versão, a versão Redux, que traz uma série de melhorias, além de adicionar muito conteúdo para os jogadores da nova geração. Exatamente, esses dois jogos estão sendo praticamente refeitos para os usuários de PS4, Xbox One e também, graciosamente, o pessoal de PC. O legal disso tudo é que você pode adquirir cada um desses jogos por aproximadamente 45 reais e o pacote todo em torno de 90 reais. Para quem nunca jogou nada da série ou para quem está interessado em voltar para esse universo, não deixe de testemunhar uma ótima história acompanhada de momentos de ação, furtividade e também exploração. Vale muito a pena e se você curte, não deixe de dar uma conferida. Se você gostou do que você viu aqui, não deixe de me seguir em arrobaarturprotasio ou no canal do Ludobardo no YouTube. Boa jogatina e até a próxima! Uou, Ludobardo e Arthur Protasio aqui com novidades para os fãs de consoles portáteis. Exatamente, você que gosta do Nintendo DS, chegou a hora de conhecer o New Nintendo 3DS, ou seja, mais uma nova versão que a Nintendo anunciou desse console portátil deles que é tão conhecido. Essa nova versão vai contar com várias mudanças. Dentre elas a gente tem melhor processamento, o 3D vai ser melhorado, esse Nintendo 3DS vai contar inclusive com um segundo joystick analógico, vai ter suporte para aquela função do Amiibo, que são basicamente aqueles bonecos que você bota para o 3DS ali embaixo, tipo Skylanders. Você vai ter jogos exclusivos também, um dos confirmados é Xenoblade Chronicles. Se isso não bastasse, que nem você muda sua capinha do celular, do seu iPhone, Android, etc, você também pode mudar a capa, a carcaça desse Nintendo 3DS. Mas aí vem a má notícia. O lançamento vai acontecer no Japão dia 11 de outubro, e no ocidente, nada confirmado até então. Pelo visto, só 2015. O jeito é esperar. Se você gostou do que se viu aqui, não deixe de me seguir em arrobaarturprotasio ou procurar o canal do Ludobardo no YouTube. Boa jogatino e até a próxima. Uou, Ludobardo e Arthur Protasio aqui, com ótimas notícias para você, fã daquela conhecidíssima casa de boneca unissex, mais conhecida como The Sims. Se você gosta tanto da série como eu, então você certamente já passou horas e horas e horas cuidando dos seus The Sims, montando casas, avançando carreiras, criando triângulos amorosos e tirando a escada da piscina para que todos morressem afogados. O novo lançamento da série, The Sims 4, promete uma série de melhorias, desde questões relacionadas à inteligência, novas ferramentas de criação, simplicidade de uma maneira geral na hora de realmente tornar todo o processo de cuidar dos seus The Sims e também da construção da casa muito mais ágil e dinâmico, e obviamente uma forma muito eficaz também de compartilhar suas criações, ou seja, gravar vídeos, tirar fotos e levar tudo isso adiante. Então, se você está interessado nesse universo, não deixe de dar uma conferida, porque o jogo está disponível para PC por 100 reais na sua versão básica e 140 na sua versão de luxo. Se você gostou do que você viu aqui, não deixe de me seguir em arrobaarturprotazio e no canal do Ludobardo no Youtube. Boa jogatina e até a próxima! O Ludobardo do Arthur Protazio aqui com novidades para os fãs da série Dynasty Warriors e, por que não, também Dragon Quest. Pois é, então parece que a Square Enix e a Koei Tecmo se juntaram, inclusive com participação da Omega Force, que é desenvolvedora do Dynasty Warriors, e agora eles estão juntos participando de um projeto. Um projeto que, na verdade, é uma spin-off da famosa série Dragon Quest e é essa chamada de Dragon Quest Heroes. Não se tem muita informação sobre o projeto, além do fato de que o vídeo, trailer, teaser, mostra que é uma espécie de RPG misturada com elementos de ação típicos de jogos da série Dynasty Warriors. E, na época do lançamento, que deve ser só lá para 2015 e, por enquanto, só no Japão, haverá também uma versão especial de Metal Slime que será lançada para o PS4. Ou seja, se você gosta dessas séries de origem oriental, pode ser uma boa ficar de olho e, é claro, torcer para chegar no ocidente. Se você gostou do que se ouviu aqui, não deixe de me seguir em arroba Arthur Protássio e também no canal do Ludobardo no YouTube. Boa jogatina e até a próxima! Uou! Ludobardo e Arthur Protássio aqui com boas notícias para os fãs da série Saints Row. Especificamente em relação ao último lançamento da série Saints Row 4. E, se você gosta também de expansões, ou seja, adição de conteúdo para esse jogo que é muito louco e parece uma versão de deu-a-louca em GTA, agora foi anunciada a Get Out of Hell, que é a próxima expansão de Saints Row. E uma boa notícia! Essa expansão, além de apresentar uma história muito louca em que o personagem Get, do grupo dos Saints Row, tem que ir para o inferno para resgatar o presidente, também pode ser jogada individualmente, ou seja, é stand alone. Você não precisa do jogo original para jogar essa expansão. E ela vai apresentar tanto modo single player como cooperativo, se você quiser controlar dois personagens e dois jogadores ao mesmo tempo. Por fim, a cereja no bolo é que o jogo Saints Row 4 também será remasterizado para PS4 e Xbox One. Se você gostou do que você ouviu aqui, não deixe de me seguir em arrobaarturprotasio ou no canal do Ludobardo no Youtube. Boa jogatina e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí